Quem veja o Siana feliz assim, não imagina as transformações que ela fez na vida dela. Tinha uma rotina agitada, quando era dona de um restaurante e deixou tudo isso para trás. Eu trabalhava num restaurante que vendia bife acebolado, e eu já há muitos anos sem comer carne. Aí chegou um momento que eu tinha uma vida agitada, corrida, com 12 horas de trabalho, eu não tinha tempo para nada. E aí foi um momento que eu disse, agora é hora de romper com tudo isso. Luciana vendeu restaurante e hoje diz que faz só o que gosta. Há três meses se dedica ao voluntariado e à casa dela. Também realiza oficinas, é assistente em terapia de autoconhecimento e aprendeu a fazer comida viva que envolve brotos e sementes germinados. Ela até comprou um sítio na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, onde pretende morar. A gente tem uma crença de achar que para ganhar dinheiro, que para ser feliz a gente precisa trabalhar muito. E a gente não precisa, são as crenças que foram colocadas. Hoje eu trabalho pouco e ganho relativamente bem para aquilo que eu faço. E eu estou muito feliz assim. Desemprego, estresse e insatisfação com a profissão são alguns motivos que levam as pessoas à chamada crise existencial. E assim, elas procuram novos rumos profissionais e de vida. Esse professor de psicologia social explica que a crise existencial leva as pessoas a mudarem de vida. Quase sempre está relacionada com algum momento de sofrimento. Tudo isso vai levar então a um questionamento daquilo que a gente chama de sentido da existência. Quais são os seus objetivos de vida, quais são os seus projetos. E geralmente lá pelos 30, 40 anos de vida, as pessoas estão na metade da existência. Isso é relativamente comum porque a nossa vida é marcada por mudanças. E essas mudanças implicam em crises. Então eu tenho crise da adolescência, crise da meia-idade. A vida dessa jornalista também teve mudanças. Ela percebeu que queria tentar novas possibilidades e há três anos decidiu vender semijóias. Cristiane conta que um dos principais ganhos é a liberdade que a nova rotina proporciona. Hoje a minha rotina é agitada também. Só que depende de mim mesma, entendeu? Assim, eu tenho que fazer mesmo sozinha e eu consigo com um planejamento fazer da melhor maneira e ainda sobra tempo pra mim. Hoje, Cristiane tem o próprio negócio. Apesar das preocupações e responsabilidades como empresária, tem mais prazer pelo que faz. Pra mudar é preciso coragem. Muita coragem. Porque além da coragem de você mesma ter, de sentimento, poxa, eu me formei pra isso, eu estudei quatro anos, trabalhei quinze anos na área e de repente eu vou vender semijóias. É muito estranho pra você mesma. E depois tem a cobrança de família. Juciana também acredita que é preciso ter coragem e alinhar o coração à ação. Além disso, conta que é preciso refletir sobre os propósitos da vida. Eu sou uma buscadora ainda do meu propósito maior. E hoje eu sou uma pessoa que não estou mais tanto limitada nas crenças que me foram impostas. Obrigado. 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 Obrigado.